Sente, galerinha! Meu nome é Júlia e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. É o seguinte, no vídeo de hoje estou aqui no cubão de Lucky Block ainda sozinha porque eu vou trollar o meu amigo, só que eu ainda não chamei ele. Só que antes de começar eu tenho um desafio pra fazer. Eu quero ver quem consegue deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações antes de eu quebrar esses oito blocos de diamante. Então tenta fazer tudo isso e comenta aí embaixo se você conseguiu que eu vou tentar dar um coraçãozinho no seu comentário, beleza? Então vamos lá, vai, valendo! Deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações. Faz o que você não fez ainda, né? Vai, tô quebrando, tô quebrando, tô quebrando. Vai, 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 vai. Rápido, 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 rápido. Agora o último... Quebrou! Acabou o tempo. Conseguiu cumprir o desafio? Comenta aí que eu quero saber. E é o seguinte, gente, também iria mandar um salve pra três pessoas então salve pra Sabrina KK0 também um salve pra Luluca Maluca e também um salve um salve pra Larissa Curaca que me seguiram lá no Instagram. Se você quiser ganhar um salve no começo do próximo vídeo é só me seguir lá. Então corre aqui, é só pesquisar esse nomezinho que tá aí embaixo da minha facecam que você encontra o meu perfil. Também tá escrito lá na descrição aqui do vídeo então é só você olhar. Então é o seguinte, gente, já botei de novo aqui no criativo porque nesse vídeo a gente vai fazer uma passagem secreta secreta, isso mesmo. Ó, eu vou fazer uma passagem secreta aqui atrás, ó, do cubão do Lucas um lugar que ele não veja porque aí, o que eu posso fazer? Eu posso quebrar o totem dele aqui por baixo, gente. Então vai ser bem divertido porque ele não vai ver que eu tô aqui embaixo, né? No caso, se eu fizer mais ou menos até aqui, ó ó, eu dou um 7 é, 0 vamos ver é, assim mais ou menos isso a passagem e aí eu faço o que? Eu venho aqui atrás ó, assim tá bom porque eu posso vir aqui e quebrar o negócio daqui só que é melhor eu fazer o seguinte não colocar nenhuma Lucky Block porque se a Lucky Block abrir aqui vai ficar complicado pra mim, né? Deixa eu ver como é que tá tá tudo sem Lucky Block aqui embaixo? Tá Beleza Agora eu faço o seguinte como é que eu vou conseguir descer aqui? Essa é a questão Ó Acho que dá pra abrir mais um bloco aqui, né? Não, assim não Melhor não Nem adianta eu abrir mais só vai facilitar dele achar essa passagem, né? A gente tem que torcer pra ele não quebrar nenhuma Lucky Block que estraga aqui, né? Agora sim, ó a gente faz mais ou menos assim, ó se tiver isso aqui já é o suficiente pra gente descer ó e vir aqui, tá? Ó ele não consegue ver provavelmente duvido que ele vai vir até aqui abaixar a cabeça e olhar esse negócio aqui, né? Então eu acho que tá bom porque aí a gente se esconde eu vou também fazer o seguinte eu vou dar Name ó Name não, não é barra barra é Name Hide aí ele não vai ver o meu nome porque vai facilitar mais ainda de eu ficar ali embaixo quebrando o totem dele pelo esconderijo então agora eu vou chamar ele e vamos ver se a gente consegue ganhar fazer esse negócio deixa eu já tirar esses itens aqui e colocar no Game Mode Zero e chamar ele como se nada tivesse acontecido Cinti, galerinha meu nome é Julio e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal dessa vez estou aqui com o meu amiguinho Lucas Oi, gente Oi, Lucas Tá preparado, Lucas pra perder pra mim aqui no Cubão de Lucky Block? Eu acho que você que tem que ficar preparado porque você que vai perder dessa vez, tá bom? Ah, eu que vou perder então tá então vamos ver pode começar aí a quebrar a sua Lucky Block você pegou certinho uma picareta um pack de pau lembrando que você tem que fazer o que? tem que fazer uma picareta de diamante porque é a obsidian que tem aqui, hein? Ah, dessa vez eu não vou esquecer e tem outra, Lucas não pode ó, presta atenção não pode usar esses itens de mod que vem, né? porque tem hora que vem umas arminhas aqui, umas coisas que não é pra usar, tá bom? Sim só a coisa do Minecraft dificulte pode dar dificulte, né? Pode pode dar dificulte nossa, tô bem aqui, hein? tá bem? Ah, que bom então que você tá bem porque eu também estou bem ah, tá bom por enquanto tá ótimo vamos lá é isso ah, diamantezinho muito bom enderpeel não tá funcionando eu acho ah, que diamante ah, já veio enderpeel eu não vou te vou te falar você já veio quando eu vi você tá zoando ai, ai, ai ai, ai, ai veio, mas eu joguei fora porque eu joguei aí e ela desapareceu ah, porque eu acho que tu tacou errado e tem que chegar mais perto tá, só pra te avisar olha a passagem de obsidia que eu fiz aqui a enderpeel não chega nessa distância presta atenção olha aqui pra mim ó entendeu? ah, entendi ai, tomara que não exploda ai tá, perfeito boa, botei tudo ai, Lucas esqueci de falar uma coisa esqueci de falar pra pegar madeira verdade, né porque putz, eu não tenho madeira nem eu pode pegar? peraí pode pegar pode eu também vou ter que pegar eu jurava que tinha vindo um baú com essas coisas cadê não tem ah vou ter que pegar no game mod tá, madeirinha madeirinha um pack de madeira refinada tá tá bom já peguei já tô quebrando não pode pegar muito bloco também aham tá, vamos lá vamos lá rápido, Julia rápido, Julia ah não lava, lava, lava pronto, escapei da lava agora aqui a gente pega um diamantezinho e faz o que? faz peitoral agora o que que eu preciso de um aham, Julia peitoral isso aí mesmo ai, tô concentrada, Lucas aham, Julia concentrada ai, meu Deus tá, isso aqui pega isso aqui de volta eu não tô conseguindo jogar enderpeel tem que chegar mais perto olha aqui pra mim onde é que eu tô eu vou chegar aí perto da tua ilha já de bloco é não, não, não vai chegar na minha ilha de bloco? ah, não ainda tá longe, Lucas só pra te avisar parece que tá perto mas não tá ela tá bugando ainda, pio mesmo tá, tem que chegar bem perto bom, bom, bom o Bob o Bob tá matando meus animais aqui ai, ai, ai dificulte, dificulte dificulte zero aqui, espadinha rápido, organiza tudo o inventário aqui dificulte aqui só pra pegar isso aqui eu faço o que? coloco isso tá é, tu já pegou enderpeel eu não peguei enderpeel não é, mãe a enderpeel tá bugando eu não tô conseguindo jogar então não vai dar pra usar enderpeel eu tô falando que tem que chegar mais perto eu tô muito perto, Julia muito, muito perto você não sabe eu tô do teu lado é, eu tô vendo por que eu tenho quatro enderpeel tu não tá aqui não, né vou levar essas enderpeel porque aí eu posso eu posso abrir elas perto do teu totem e explodir uhul amém essa droga quero fazer enderpeel só uma enderpeel só uma enderpeel é, eu tô tentando achar mais uma aqui porque eu acho que essa que veio aqui tá bugada achei eu tô com muita já, Lucas meu Deus tô com muita sorte velho eu já tô full dima mas não vem o visite tá full dima? é, tô full dima eita caramba então vou ter que tomar cuidado tá, peraí deixa eu jogar os lixos fora ai, Juliana vem enderpeel por favor não, enderpeel não vem não não vem não vem por favor por favor ai, droga vem um negócio muito perto do meu ah, bruxa não bruxa não bruxa sim uhul eu tô com muito azar sério ai, não eu joguei tá, vem um negócio pra explodir ali e nada de enderpeel até agora e eu morri junto contigo ah, mentira tu tava aqui eu joguei deixa eu dar uma dificuldade pra ti é, dá uma dificuldade que eu não tô me enxergando nada me matei boa, Juliana parabéns é, deixa eu adirir palhaça dessa, Lucas palhaça dessa na minha ilha palhaça dessa na minha ilha ai, eu não tenho enderpeel tô muito ferrada não tenho enderpeel nenhuma acredito parabéns não acredito não acredito não acredito enderpeel pelo amor de Deus ah, não morre logo morre logo nossa senhora ah, não creeper vai, vai, vai saiba daqui saiba daqui ai, Julio tudo bem contigo aí por aí tudo certo tudo bem tá com raiva? tô nossa, eu me matei com a maçã dourada encantada não vou morrer nunca ah, é sério? não vou morrer nunca que bom af fica aí queimando morre, morre, morre tô morrendo rápido não vem nada não, tá me dizendo caraca não é possível vou morrer, morrer, morrer cadê, cadê, cadê tudo bem agora sim eu vou comer certo e vou quebrar mais luck blocks ei ai, 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 ai não é possível é possível sim não, não, não é possível é possível não acredito é possível é possível nossa tá com luck tá achando o que? boa ah, vem uma arma não pode usar boa boa, boa, boa ah, não tá me zoando não vem não vem obsidia nunca morri eu não consigo obsidia minha ilha já vi tanta luck block que não cabe mais nada da minha ilha tu ainda tá com problema? eu não vim não peguei obsidia até agora obsidia? obsidia não ah, tu não vai vir de novo né, velho era só o que me faltava ô, tu me deu uma obsidia? ai, 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 ai eu dropei meus enderpeel devolve tu droppou não, não é possível tu droppou de propósito, né eu dropei todas não, tu droppou só uma tu só droppou uma ah, peguei de volta tu não pegou, velho mentira tá me zoando tchau, 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 tchau ai, 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 ai a palhaçada o ruim é que eu tô sem peitoral por isso que eu tô morrendo muito fácil pra ti eu não tô tentando por quê? tu não tem diamante? não, eu só fiz uma espada e a picareta ai, tem eu tô com medo de abrir os blocos perto do meu aqui bucha, diamante ai, meus gatinhos tão morrendo os gatinhos tão morrendo aqui, pera tô limpando o inventário tá tudo sujo aqui poluído aqui, aqui, boa cadê meus diamantes? ah, não ai, bob, 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 bob bob, bob, bob ai ué, meus diamantes saíram daqui por que que você tá calma ai, tá com raiva? tô com raiva tô com muita raiva muita, muita, muita tu não tá entendendo eu tô com muito azar tô com muito azar muito aqui, achei um pouco de aqui uma calça hum só não serviu muito de muita coisa conseguiu finalmente o teu peitoral? não, o peitoral ainda não ah, não, 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 não vai explodir meu totem que? pera tá de brincadeira comigo, né? não conseguiu um pio, né? sai daqui sai daqui ah, cadê, cadê sai eu saí do servidor não por que tu sai do servidor? ah, por que? eu não sei ah, ganhei stop ganhei, ganhei aqui não, ah, que que é isso? voltei não acredito pera que é isso aqui? eu aprontei pra cima de ti você trapaceou? ainda quase que eu perco você gostou da minha passagem secreta embaixo do teu totem gostei não se trapaceou nossa era uma trollagem ainda quase que eu perco porque eu não consegui enderpeel quando eu taquei enderpeel o enderpeel não foi eu tive que fazer ponte eu fiz ponte até aqui eu tô vendo é então só que eu tinha tomado poção de lã que aí eu tava muito rápido ah, agora eu vou quebrar o teu tomei ah, não agora você já perdeu então é isso, gente o vídeo vai ficando por aqui eu espero que vocês tenham gostado se você gostou deixa o like se inscreve no canal ative o sininho das notificações se inscreve no canal do Lucas e me segue lá no Instagram dá tchau aí, Lucas tchau, gente tô quebrando aqui vou ganhar relaxa a Ju e o trapaceou não gostei então é isso valeu falou tchau 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 tchau